Eu acho que é uma grande oportunidade para o Itamaraty dar uma demonstração prática de espírito republicano e transição. Ou seja, trata-se de profissionais de carreira, há indicações aqui, e eu tenho a convicção de que essas indicações deverão ser referendadas também nesse processo de transição, para que não se estabeleça uma controvérsia que seria muito ruim para o Itamaraty e para o país, e para o Senado, por consequência.